salve salve galera beleza já que nós não pegamos salatunada aí ó bora tunar o nosso aqui ó salazinho nosso aqui já tá level 37 ó overall 93 vamos dar uma tunada nele aqui cadê aqui ó membros cadê o outro salar nosso está cadeadinho 37 aqui é o salar transformar em preparador tchau salar 90 agora vamos colocar mais alguns jogadores aqui para tunar mais o bicho ainda cadê os caras que eu não uso aqui vamos lá embora quadrado Bernardeschi Vitolo que itabalde é esse daqui esquece mandar tudo para cucuia cadê os bola prata que a gente não usa também isso aqui só conversa também pode mandar embora tá bom vamos ver para quantos que essa lá vai agora para dar uma tunada no nosso salar treinamento eu tenho preparador especial de quatro mil a vai dar uma tunada boa em bora lá ver quando que leva que ele vai em mil em 94 golton adão já foi né E aí agora mito em só mais um leva para chegar no máximo tamo junto é isso aí galera valeu deixa o like aí tamo junto